Nuno Matos está de volta aos troços do Pinhal. Uma prova especial para o piloto, não só porque foi onde estreou o carro no ano passado, como também porque acabou por ser o grande vencedor. O ano passado foi a estreia do projeto da Fullback, foi a primeira prova do campeonato, e estava um sol radiante, portanto a verdade é que este ano temos circunstâncias muito diferentes. Primeiro, por um lado, por tudo aquilo que estamos a viver, e os figurinos da prova também acabaram por ser distintos. Apesar da prova não ser totalmente desconhecida para o piloto, este ano teve outros moldes. Em vez dos três setores seletivos e uma super especial, contou apenas com dois setores seletivos. Etapas duras, dificultadas pelo mau tempo que se fez sentir. Esta prova já é difícil por natureza, pelas suas características. É a prova mais lenta do campeonato, com mais mão de obra, se é que se pode assim dizer. Portanto, acredito e espero, e estou a aguardar por uma prova este ano bastante difícil. Não que o ano passado não tenha sido, mas com características seguramente muito diferentes. Depois de sete meses fora das corridas devido à Covid-19, o piloto regressa à estrada para vingar o campeonato do ano passado, que começou da melhor forma, mas que teve uma reviravolta. Começo de sonho, estriámos o carro aqui, eu andei no carro uma semana antes da prova começar, chegámos aqui, vencemos e foi absolutamente fantástico. A verdade é que depois o resto da época, por diversas circunstâncias, acabou por nos correr mal. A antever provas difíceis, o piloto acredita que ainda tem hipótese de subir na tabela classificativa. Para já, e concluídas três rondas, o piloto está no terceiro lugar do campeonato. com o terceiro lugar do campeonato do campeonato. Amém.